A nossa operação, a minha mesmo, ela nasceu em 2015 ali. Já tinha seis anos de experiência de mercado, seis anos vendendo em marketplace, gerindo uma operação de mais de meio milhão na época, faturamento mês. Então a gente já tinha tido um bom primeiro ano. A gente já tinha faturado mais 3,2 milhões nessa operação. Uma operação de varejo nascendo do zero e faturando mais de 3,2 milhões no primeiro ano. Mesmo eu já entendendo do mercado, eu cometi um erro na gana de aumentar. A gente já estava no faturamento acima de 250 mil reais por mês em 2016. Foi mais ou menos no meio do ano, julho, agosto ali, se não me falha a memória. Eu queria crescer mais, eu queria crescer mais rápido. Eu queria puxar faturamento de uma forma mais rápida ainda. Eu vou até falar o produto, eu não trabalho mais que esse produto. Embora seja um produto com bastante venda, que ainda continua tendo os mesmos problemas que eu tive. A única coisa é que as pessoas que trabalham e faturam muito, e a gente já teve contato com casos assim, eles aprenderam a lidar com isso. Era um momento de maturidade diferente também desse produto no Brasil comparado com o que é agora. E aí em 2016 eu me deparei, todo mundo vai conhecer, os skatinhos, os hoverboards ali, que começaram a virar uma febre, né? Mesmo alguns aparecendo aí que explodia. A galera queria aquele hoverboard. Até hoje, né? A criançada usa, tem acessório diferente e tudo mais. Tive uma oportunidade através do importador, que a gente tinha contato. E esse importador, cara, trazendo pro Brasil de container e pra paulada. E era uma oportunidade legal. Sem muita gente trabalhando, porque era um produto que tava chegando novo ali, né? Se você puxar a história do hoverboard, ali ainda era pouco acessível e tal. E aí foi o meu primeiro erro. Por ser uma boa oportunidade. Boa oportunidade de venda, tá? Mas eu desconsiderei o resto todo pensando no faturamento. Então eu desconsiderei que eu teria todo um entorno dentro desse produto. E quando a gente começa a falar de um produto que tá chegando agora no Brasil, né? E é uma novidade. Ou você tá ditando uma moda e trazendo uma novidade pra colocar em linha. Eu cometi o primeiro erro, que era eu não ter pesquisado assistências técnicas ou mais particularidades técnicas daquele produto. Já que aquele produto tinha componentes eletrônicos, né? E eu falo que eletrônico é um negócio desafiador. É um negócio que o cara tem que pensar certinho como é que ele vai equilibrar, né? Se vai gerar troca, se não vai, se vai gerar devolução ali dentro. E como que ele vai lidar. E esse foi o nosso primeiro ponto. Foi um ponto que a gente pegou, né? Esse produto e eu não tinha nem noção de onde eu ia dar assistência técnica nesse produto. E lidando com o importador, eu tinha o importador na ponta. Tinha a gente diretamente. E esse importador também não credenciou uma rede, não fez nada ali pra poder tratar. Vou contar a nossa rápida ascendência muito violenta. Por que eu fiquei muito empolgado com esse produto? Porque a gente cadastrou ele na primeira semana um produto de ticket médio, né? Ali por volta de mil reais. A gente vendia na época por mil e noventa e cinco reais, na verdade. Cada unidade desse produto. Bom produto, né? Eu vim de um ticket médio de cento e vinte reais. Você olha um produto com ticket médio de mil e noventa e cinco. Você fala, caraca, cada cem desse é cem mil de faturamento. Vamos embora, né? É lindo demais. E lindo mesmo. E um produto que deixava pra mim, de lucro, na mão, 300 reais. Na matemática, pensa. Um cenário de um mercado crescendo. Um cenário de um produto com baita potencial. E um cenário que eu ficava com, tipo, a cada cem vendidos com cem mil reais de faturamento e com trinta mil reais na mão. Falei, caraca, cê, tem uma mão, né, bicho? Já era. Vai vender e vamos puxar. E aí a gente subiu esse item. Esse item, final de semana só, a gente vendeu, acho que, trinta e tantos, né? No final de semana. Beleza, a primeira semana explodiu, cara. Aí cê coloca, pô, ali trinta, né? Ali dentro. Tá? A gente já nem tinha pedido trinta. Então esse foi o primeiro ponto ali. Eu não travei, né? Se eu não tinha uma reposição rápida, eu não travei isso. Mas na época também os marketplaces nem eram tão exigentes assim. E o nosso produto performou melhor na B2W. Tá bom? Esse item performou melhor do que no Melly, lá na B2W. Então esse é um outro ponto. No Melly a gente ainda estava competindo com os produtos sem nota, algumas coisas diferentes do que a gente pratica. Então lá na B2W ele foi muito bem. Cara, vendeu, nós pedimos pra suprir. E aí vamos fazendo analogia de caixa, tá bom? Eu tinha, né, fornecedores já na minha operação que eu comprava um pouco à vista, mas muito mais dando crédito já pra gente. Tinha até mesmo cartão de crédito, tinha mais marca do que a gente trabalha hoje, mas algumas trabalhando, as principais, por exemplo, eu considerava que eu tinha crédito ali dentro. Então com R$180 mil de caixa inicial. Então eu falei, porra, nada me derruba, né? R$180 mil de caixa ali dentro dá pra gente mandar bala. E o custo desse produto, vamos colocar ali algo em torno de R$400, tá? Dá mais ou menos isso. O que aconteceu? Logo na primeira vez, né, já vamos fazendo a continha aqui de matemática. Na primeira semana, eu tinha que comprar à vista, né, importador. Quem compra de importador aí tá ligado que é difícil conseguir crédito da galera. Eu já tive que tirar R$12 mil do caixa na primeira semana. Porque o produto vendeu bastante. Então só pra atender as vendas eram R$12 mil e eu ia receber na B2W outra falta de planejamento, né? O canal, né? Se eu comprar à vista, eu tenho que tomar cuidado do canal que eu vou acelerar demais se ele é um tomador de capital de giro, esse produto, né? E ele era um tomador de capital de giro do meu caixa ali dentro. Então o que eu ia receber em dois ciclos, né? Então 15 e depois mais 15 ali, podendo chegar a um ciclo de quase 30 dias ali dentro desse cenário que a gente tinha aqui. Então na primeira semana a gente explodiu 30 vendas. Eu falei, meu, acertamos a mão, cara. Legal. Compramos os 30, atendemos os 30. E a gente entrou num nível de vender mais ou menos de 8 a 10 itens por dia desse. E aí a minha primeira reação. Qual que é a tua reação hoje? Se você coloca um produto no ar e você vende 30 na primeira semana, na segunda semana você já tá vendendo uma média de 8 a 10 por dia. Cara, achei a galinha dos olhos de ouro. Comecei a fazer conta. Eu falei, porra, 8 a 10, vamos vender ali uma média de 50 a 60, contando no final de semana chegar a 70 por semana. 70, 140, 210, 280, mais ou menos 300 mil reais de faturamento por mês desse item. E, cara, lindo, né? Vamos fazer isso daí e vai ser incrível. E foi isso mesmo que a gente fez, tá bom? Logo em seguida, a gente já dispendeu na próxima semana de 70 mil reais de capital do meu caixa. Então a gente já puxou 70 mil reais de caixa. E aí aqui também faltou o planejamento. E aí eu tinha gasto 12 mais 70 e já viraram 82, né? E aí a gente olha, eu tinha 98k já mais ou menos no caixa. E o caixa é o caixa flutuante depois, né? Você antecipa um pedido, faz ali. Mas eu tô considerando ali um caixa estático, né? Que não é muito a realidade nossa, né? A gente vai comprando, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Então ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas aí sobrou 98 mil reais. E sobraram ali dentro. Beleza, cara. E continuamos, tá bom? Continuamos. Passou o primeiro mês. Nós fizemos no primeiro mês os 300. Na verdade foram 320 mil reais em venda desse item. E aí foi sensacional, né? Porque eu faturava 250. Fiz mais 320, porque o cosmético não parou. Caralho, fizemos agora 570 mil reais mais ou menos, né? Nós puxamos praticamente 600 mil reais. E dobrando, né? De um mês pro outro. E aí o que eu fiz, né? Na primeira semana do mês seguinte. Na primeira semana do mês seguinte, sentamos com os meus sócios nesse negócio. Falei, cara, qual que é o problema? Na tocada que a gente está, eu vou precisar de caixa. Por quê? Porque eu terminei já a primeira alavancada desse produto com 98 mil no caixa. E até aí não tinha dado problema nenhum, tá bom? O produto estava top. O produto estava voando e sem nenhuma reclamação. Que te deixa mais confiante ainda, né? Igual quando o cara vai lá na bolsa de valores e ele é trader ali e o cara acerta 1, acerta 12, acerta 13. E o cara vai, caraca, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A parada vai ficando massa, a parada vai ficando legal ali dentro. E aí, o que aconteceu comigo? A gente já terminou o mês sabendo que no mês seguinte eu ia precisar de capital de giro. E aí a gente tomou a decisão. Cara, legal, vamos no banco lá, atrás do nosso capital de giro. Vamos lá no Banco do Brasil e agora fatorei 3 milhões e 200 anos passado. Porra, tem que ter algum crédito ali dentro, né? O negócio tem que estar violento ali. E aí teve mais um erro de planejamento. Foi o planejamento bancário. E muita gente não se liga no planejamento bancário. As pessoas não conversam com o gerente, não tentam conhecer, não tentam falar do seu negócio lá. Ah, mas a minha agência não me dá abertura. Procura outra, troca. Vai lá. Você tem que ter um gerente de conta, tá bom? Como empresa. E aí, sabe qual foi a nossa surpresa nesse primeiro aspecto? O BB tinha me cadastrado como MEI. E a nossa empresa nunca tinha sido MEI lá. E nós nunca percebemos, porque estava lá a nossa razão social certinha, a movimentação da conta ok. Nunca precisei de cheque especial, então a gente nem ligava pra isso, nem olhava pra isso. Nunca tinha precisado de crédito. E a gente chegou lá e o BB falou, não, cara, você é MEI. Eu falei, cara, como é que eu sou MEI? Puxa aí a movimentação da conta. Foram 3 milhões e 200, cara, em 12 meses. É impossível ser MEI. Em nenhum planeta do universo eu seria MEI. E como que vocês não perceberam isso e tal? E ele também jogou pra gente, cara, como é que vocês não viram isso? Eu falei, pô, eu não sei. Eu estou sabendo agora que eu vim te pedir crédito. E eu não tinha crédito. Porque como MEI, ele precisou me tirar do MEI internamente, porque eu nunca fui MEI. E aí ele precisava de mais seis meses pro sistema entender que eu não era MEI pra ele poder me liberar crédito ali dentro. Tá bom. Bom, então, primeira chance de crédito já foi abortada. Que era eu conseguir crédito no banco em nome da empresa. E aí a gente falou, cara, vamos pro crédito pessoal e a gente injeta o capital na empresa. Faz lá tudo dentro certinho com a contabilidade, né? Fica uma injeção de capital social novo. E vamos fazer. Porra, puta oportunidade. Fizemos 320 mil reais no primeiro mês. Esse negócio vai decolar. Ah, não tem erro. Ninguém reclamou ainda. Tá perfeito dentro do cenário. E até então eu nem tinha pensado, cara. Nem peça, nem assistência técnica. Porque esse produto não tinha dado problema. E aí o que aconteceu? Beleza, a gente injetou. Eu injetei na empresa 230 mil reais. Foi o capital de giro que a gente pegou. De forma pessoal, na verdade. Tá usando dois bancos. Aí a gente usou Brasil e Bradesco. Ali dentro, que eram as nossas contas, né? Da sociedade e tal. Fizendo o que tinha que fazer como empresário, empreendedor. Aceleramos. Ah, é grana que a gente precisa. Então eu vou botar grana na parada. Pau! Enfiei uma grana ali dentro. E aí eu virei o rei do overbud. Porque aí, cara, na outra semana eu já comecei a montar kit. Botar capacete. Botar joelheira. Botar cotoveleira. E aí a gente começou a melhorar aquilo. Porque aí eu podia subir um pouquinho, né? O concorrente chegava com o produto sozinho. Aí já fiz várias duplicações. Que eram vários tipos de uso. Várias cores, né? Já, cara, aí meti bala nesse sentido ali dentro. Pra poder acelerar. E a gente acelerou mesmo. Tá bom? Então a gente acelerou muito os primeiros 15 dias do segundo mês. E veio a primeira surpresa. Mas contando como a gente terminou os 60 dias. No total, a gente faturou com esse produto 670 mil reais. Aí eu já recebi um pouquinho de grana ali dentro, né? E teve um outro erro. Na época a gente tava também na ULixt. E aí eu vendi na ULixt. Que era um repasse mais longo ainda do que o W2W. Como o próprio repasse. Que também foi mais um dificultador de capital de giro. Beleza. 670 mil como faturamento de 60 dias. Então se a gente puxar aqui dentro, né? Eu coloquei pra gente que eu tinha algo em torno de 630 mil. E eu tinha algo em torno de 30% de lucro. Então esse negócio era pra me dar mais ou menos 189 mil reais de lucro no meu caixa. Então assim, não era um problema eu ter pego 230 mil de capital de giro. Não era um problema eu ter já gasto o meu caixa. Que era o caixa de reserva, né? O nosso caixa base ali dentro. Que a gente tentava não mexer. E a gente tava construindo ele cada vez mais alto ali. Cada vez puxando mais. Isso não era um problema pra nós. Só que com 45 dias antes de fechar o segundo mês. Eu comecei a ter as primeiras reclamações. E ali eu também cometi mais um erro. Que foi não acompanhar de perto as reclamações, né? Dando a seriedade, o grau de seriedade desse item mesmo. Quando ele começou a aparecer. Então num primeiro momento, o que eu fiz? A gente vendeu no primeiro mês. Eu não travei a venda. A gente continuou vendendo. Num primeiro momento eu fui analisar por cima as reclamações. Ah, é porque esse cara disse que não chegou funcionando o Bluetooth, né? Ah, esse cara disse que tal coisa não tá regulado. Cara, liguei pro importador. Ele falou, olha aí, testa. Aí, então testa, né? A parada. E vai me posicionando. E ao mesmo tempo, testa o som. Então a gente fazia teste. Conectava um por um, né? Perdi ali um tempão do caramba. Separei uma pessoa só pra ficar testando. A pessoa andava mesmo. Então ela ligava. Andava pra frente e pra trás. Pra um lado e pro outro. Dava uma voltinha ali dentro. Tirava. Passava um pretinho de novo na roda. Pra poder voltar a roda limpinha. Pra galera falar que eu tava mandando usado. Ele olhava se tinha algum detalhe. Não tinha. Isso não era um problema. Ele olhava se tava funcionando o Bluetooth. Conectava celular por celular no Bluetooth. Pra poder tocar uma música. Pra gente poder olhar ali dentro. E beleza. Né? E aí começou. E aí esses foram os primeiros problemas. Eu resolvi os primeiros problemas. Porque só tinham aparecido esses itens. E se a gente pegar ali na metade. Eu tava com mais ou menos 450 unidades na rua. Né? Então algumas sendo entregues. Então quando eu falo 45 dias após começar a vender. Os produtos tinham 30 dias. Dependendo da região. Os produtos tinham 25 dias. Eu tinha produto com 20, com 15. Que é outro ponto também, né? Às vezes a gente fala. Pô, vendi muito. Mas cara, até chegar. Até seu cliente validar. Testar, te responder. E tal. E tudo bem. E aí eu comecei a ter mais problema. Quando a gente fechou 60 dias. Explodiu uma porrada de problema. Por quê? Começou a dar problema em bateria. Começou a dar problema na placa. Começou a dar problema em vários aspectos. E assim. O Bluetooth. O que chegava pra mim sem funcionar. Eu ainda conseguia trocar no importador. Então cara. Esses testes eu fazia o que não tava beleza. Só que por exemplo. Bateria. Era um problema que era gerado com uso. Cara, produto importado. Quem dá a garantia? Alguém tem que dar a garantia. Então a garantia ficava comigo. Meu importador já falava. Não dou garantia. Garantia é com você. Se você quiser eu troco o que você chegar. Com defeito você pode trocar comigo. Que é um outro problema que eu tive na minha negociação. E que pra mim não era um problema. Porque eu não tava dando problema. Eu só fui um problema. Depois começou a dar problema. Aí vira um problema. Vários problemas ali dentro. Na mesma frase. Resumo dessa história. Quando começou a acontecer problema de placa. Cara, onde eu mando esse comprador ir? Não tem assistência. Então pega de volta. Aí eu pagava um frete de volta. Produto pesado. 12 quilos o produto. Paga um frete de volta. Vinha pra mim. Aí eu falava. Legal. Vou levar numa assistência. Rodei várias assistências de eletrônico e tudo mais. Como o produto era novo. Ninguém trabalhava. Nem com as peças. Nem com a manutenção daqueles itens. Então alguns aceitaram fazer. E começaram a me cobrar. E quando chegava pra trocar placa. O maior problema é que custava mais do que o produto. Então custava 350 reais pra trocar a placa. E aí dos 350 ainda paguei o frete da volta. O que que aconteceu? Eu comecei a ter que trocar uma porrada de produto. Mas trocar muito. Quando deu 60 dias e começou a explodir um monte de problema. Aí sim eu tomei a decisão que eu tinha que ter tomado lá atrás. Vocês vão entender. Parei de vender. Falei vamos gerir a cagada aqui agora. Torcer pra ela não ser muito. Torcer pra galera durar 60 dias. Levantar a mão pro céu. E vamos ver se a gente chega no final desses 60 dias sem um prejuízo maior ainda. Porque aí a gente foi de uma alegria muito grande. Segundo mês. Melhor mês da empresa. A gente tinha puxado 600, 700. Começando a subir a empresa. Pô, é legal. Estamos indo buscar um milhão. De faturamento. Vamos buscar essa parada aqui dentro. E muito rápido. Achando que tinha encontrado uma galinha dos olhos de ouro. E pode ser que fosse mesmo. Se eu tivesse feito diferente. Cara, resumo da história é que eu comecei a trocar tanto produto. Tomar tanto prejuízo. E prejuízo, tipo assim. Um produto que me dava 300 reais de lucro. Começou a me dar 400 reais de prejuízo. Então eu perdi aquele item. O menor prejuízo que eu tinha era ficar com aquele item. Eu cheguei a colocar 15 desses na rua, assim. Que só funcionava o Bluetooth. A placa era mais cara que o produto pra trocar. Eu botei na calçada, assim. Não deu 5 minutos. Alguém levou. Eu só servia pra botar no som do churrasco, assim. Porque a bateria ainda funcionava. A placa não, né? Então ele não andava mais. Mas o Bluetooth funcionava. E aí eu falei, cara. Beleza. A gente segurou a venda. Assumi todos os BOs. A gente parou de vender. E no final, o que eu tinha? Não tinha gerado caixa suficiente. Deu muito problema. Acho que, tipo assim, das 600 unidades praticamente que a gente vendeu nesse decorrer todo do tempo aí. A gente, eu acho que eu troquei e tive que cancelar aproximadamente. Deu quase 50%. Deu, tipo, 40% que foi pro lixo, assim. Então eu terminei sem o meu caixa na época e com o capital de giro pra pagar. Ou seja, se eu colocar em miúdos, né? O capital de giro de 230 mil pra pagar no tempo, não dá 230, né? Porque ninguém empresta dinheiro um pra um. Nem a tua mãe, eu acho que empresta dinheiro um pra um pra você, né? Dependendo da mãe, ela vai falar, filho, me dá aí pelo menos 0,05 aí, né? Não vai ficar sem nada não. Senão a mãe deixa rendendo lá na voupança. Então a gente terminou sem isso. Se você colocar, né? O caixa inicial que a gente tinha ali dentro, mais isso daqui que aconteceu, tipo, foi um prejuízo em torno de 300, 350 mil reais que a gente tomou. A vantagem é que o capital de giro, tipo, eu ia pagando parcelas, né? Então foi algo que eu consegui diluir, senão a gente tinha quebrado naquela decisão. Mas foi algo que eu demorei um ano e meio pra voltar a ter o que a gente chama de girar em fluxo de caixa positivo. Porque eu tinha consumido todo o meu caixa. Então eu consumia capital de giro de novo pra comprar, pra poder fazer. E aí eu coloquei em risco duas coisas. O meu negócio e os produtos que eu mais vendo. Porque eu comecei a ter risco de não ter caixa pra comprar os produtos que a gente mais vendia. Então foi assim que a gente terminou essa situação. E aí, lógico, um ano e meio depois a gente recuperou caixa, voltou a crescer caixa. Tomamos cuidado com as decisões que a gente ia pegando. Conclusão final. Quais foram os meus erros que eu vejo nessa história? É legal se vocês quiserem colocar a visão de vocês aí, porque é sempre bom. A gente aprende. Meu primeiro erro foi investir demais num produto que estava recém chegando e que tinha componentes eletrônicos, não tinha sido testado e validado no Brasil. Segundo erro, eu não pensei nos problemas. Eu só pensei no faturamento que isso ia gerar. E isso foi um problema pra mim. Se a gente tivesse, talvez nessa época, eu tivesse perdido conta, várias coisas ali, porque a gente teve um alto índice de reclamação. Então esse foi o meu primeiro problema. O meu segundo problema foi não ter pensado no pós. Eu sempre falo isso aí nos alunos do alta, a galera sempre traz isso também nas mentorias. É, cara, o que gera de positivo e o que gera de negativo ali dentro dessa mudança de estratégia aqui. O meu terceiro problema, que a gente não barrou, se é um produto de teste, se eu estou validando um teste, eu tenho que ter uma estratégia. Por quanto tempo que eu vou deixar esse produto? Eu vou dar uma segurada no reggae, vou segurar um pouco, pra depois eu poder acelerar ele de vez. Então eu não parei de vender em nenhum momento pra esperar os produtos chegarem, as pessoas testarem, usarem e depois me darem o feedback ali dentro. Se eu fosse trazer a números de hoje, talvez eu perderia esse boom de vendas inicial, mas, cara, se eu tivesse testado com 20 desses na rua, eu ia ter 12 com problema, eu já não ia botar esse produto em mim, eu tinha perdido só 7 mil reais dentro desse ponto, tá? Então esse foi um outro erro, né? Não segurar a ansiedade de querer faturar mais esperando a validação, esperando o que vai acontecer e pra poder medir o impacto disso. O quarto erro foi não tomar cuidado com o meu capital de giro, porque, tipo, igual quando você tá apostando, quando você tá um trader, você coloca, né, um capital que você pode perder. É uma aposta. Você fala, cara, beleza, até 50 mil reais dos duzentos de caixa que a gente construiu, eu aceito perder nessa aposta. Se eu tivesse parado ali, né, tudo bem. Eu teria bancado e acabou, né? Eu nem precisava de capital do outro cenário, né, ali dentro. Eu teria saído com caixa, ainda é super saudável e não seria um problema, porque aquele dinheiro é um caixa da empresa. Então esse foi um outro cuidado. Eu falo que mesmo depois de seis, tipo, anos andando, eu cometi isso. Porque é muito bom você ver o faturamento subindo. Você empolga pra caralho. Você fala, agora acertei a mão. Meu Deus, era isso. Agora Deus tá me recompensando. É todo o meu trabalho. Eu vambora. Pá, o segundo ano da empresa ainda. Eu falei, puta legal, já vamos puxar a empresa de um milhão de faturamento no segundo ano. Faturamento mês, né? Ali dentro, caramba, tal. E cheguei nesse outro erro, né? Foi um erro de não cuidar o capital de giro, cuidar onde eu ia vender, cuidar onde realmente, como eu ia receber. Então eu não mitiguei esses problemas. Eu não mapeei, né? Eu só pensei no cenário lindo, que era aumentar as vendas. Então me faltou planejamento, cara. Me faltou sentar com a cabeça fria, sentar naquele mundo das vendas maravilhosas. Sentar e olhar o número mesmo. Ah, porra. Legal, vou fazer isso aqui. Isso aqui não coloca a gente em risco. E não é um problema dentro do nosso cenário. Então isso colocou o nosso negócio em risco na época. E a gente teve que depois até fazer pra aguentar, pra voltar a virar fluxo de caixa positivo. Como a gente demorou um ano e meio pra voltar a virar fluxo de caixa positivo, a gente teve que fazer mais um capital de giro pra segurar esse buraco. E aí sim a gente conseguiu vencer ele. Depois a sorte é que a gente fez capital de giro muito curto. Então a gente conseguiu passar por isso. Então o que eu recomendo hoje quando a gente fala de validação? Primeiro, entenda quais são os riscos de vender aquele produto. Primeiro os canais que você vende, o que você faz. A gente já viu pessoas perdendo conta. E no álcool em gel, a gente teve um caso conhecido que a gente tem, que a pessoa perdeu a conta porque ela foi vender álcool em gel no marketplace, ela nunca tinha vendido. E o álcool em gel, quando começou a ser vendido no mercado livre no início da pandemia, ele não permitia mercado envios. E aí essa pessoa começou a mandar frete por fora, até 30 dias pra receber, que é a média quando você não manda com mercado envios. E outro ponto que ela teve, no meio do caminho começou a aceitar mercado envios e o colaborador dela continuou gerando etiqueta e não usando as etiquetas do mercado livre, que o cara tava no automático ali, papapá. Por quê? Porque ela puxou 300 mil reais de venda de álcool em gel naquele começo. Faltou capital de giro pra ela comprar o item que ela também comprava à vista, que era o principal produto que ela vendia. E ela foi bloqueada por excesso de reclamação, porque ela não enviou, teoricamente, àqueles que eram mercado envios e que tinham sido por fora, bloqueou o saldo dela, perdeu a principal conta dela, que vendia mais de 350 mil reais. Então o primeiro ponto é entender quais são os riscos, de vender no canal o que eu vendo e de vender o que eu vendo. Isso mesmo, seja pessimista nisso. Porque aí você começa a entender, pô, se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer. Não, isso aqui eu resolvo assim, isso aqui assim, isso aqui. E, cara, é muito extremo, mas eu tenho uma solução ou não tenho. Ou a pior solução é perder o dinheiro ali dentro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, crie um processo de validação. O que é um processo de validação? É quanto tempo você vai esperar mesmo pra ver o que o mercado responde sobre esse produto. Se você vai esperar alguém testar e esperar o feedback, ou se você vai tomar a frente nisso, quanto tempo você vai esperar, tá ligado? Quanto tempo eu vou esperar? Eu vou esperar 45 dias? Ah, vou esperar 60? Não, pô, espera 70 ali dentro, né? E vê o que acontece. Pô, Alê, mas às vezes eu vou perder, né? Então entenda quanto você pode perder, né? Me tira aquele risco ali. Qual que é o teu limite de venda, né? Pô, vou chegar em 50 mil de venda e vou esperar ali dentro. Também é um outro aspecto importante de validação. E pra quem gosta de comprar, o mais importante é você entender qual que vai ser a sua esteira de anúncio. O produto chegou, quantos dias ele tem que estar no ar, quantos dias você vai testar, em qual canal você vai subir primeiro. Vai mandar pro full, não vai mandar pro full, vai só subir no canal. Você vai ativar ads? Por quanto tempo você vai ativar ads nesse produto? Qual vai ser o valor que você vai gastar de ads nesse produto? E se não virar nada, né? Tipo, há 30 dias é esse fluxo inteiro. Olha, ele chegou, dois dias pra cadastrar, cadastrou, subiu, coloca o ads nele, espero 14 dias rodando ali pra ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Eu vou baixar o preço um pouquinho pra ver se é preço e mantém o ads ativo. Pô, fiz isso, não vendeu nada. Qual que é a atuação depois de 30 dias ali? Você vai queimar no custo esse produto pra pegar o capital e poder comprar outra coisa? Quem testa muito o produto tem que pensar nisso, tá bom? E se crescer a venda? Como é que eu vou comprar, né? Essa venda crescendo. Ela coloca o resto do meu negócio em risco, como até o Mousin falou ali no questão da Dafit, né? Que tinha um prazo muito longo pra ele ali dentro, né? Como que eu faço esse processo? Desenha, cara. E a regra é tua, entendeu? Tipo, a lei, não, eu testo 45 dias o produto, se não dá, eu devolvo. Ah, né, eu consegui consignar na fábrica 30 dias, o que não dá, eu devolvo. Cara, qual que é o teu processo? Isso é muito particular de cada empresa. Um processo mais ou menos, como eu falei, é o processo que a gente implantou em uma das empresas que a gente atende, que a pessoa, cara, mais de 60 mil reais não anunciado de estoque. E a pessoa falou, eu tenho um problema, eu gosto de comprar. Então, eu vou em feira, eu compro, eu vou num lugar, eu faço pedido, eu vejo uma oportunidade no mercado, às vezes eu compro pra botar pra vender, só que eu não tenho um braço pra anunciar a parada. Então, automaticamente, eu começo a ficar com um monte de coisa parada pra trás, um monte de coisa largada. E aí, a gente colocou dentro desse cenário qual que seria o processo dele, né? Então, era justamente isso. Chegava, dois dias depois tinha que ser anunciado. Inicialmente, ele não manda pro Fulfillment, então, ele só colocava o produto em publicidade, rodava 14 dias no preço ideal, que era o preço que ele precisava mesmo vender aquele produto. Aí, ele rodava mais sete dias com o preço abaixo, né? Pra ele ver se era preço que tava fazendo o produto não vender, se ele não vendesse. Se ele vendeu, já era, validou, vai embora. Porque, no caso dele, não era produto eletrônico. Então, ele não precisava esperar a validação, se vai quebrar ou não vai quebrar. Ele tinha muito menos risco do produto apresentar algum tipo de defeito, né? Ali dentro. Tem produtos que só apresentam defeito imediato, né? Moda, é um defeito muito mais imediato e tal. Não sei se você vai fabricar um tênis e a sola descore, mas você tem pontos muito mais imediatos de problema. Se der problema, quem troca, quem não troca, etc., você já tava mapeado lá com ele também. E ele tinha o final, quando fechava 30 dias, se não tivesse sido bom o saldo de vendas, ele queimava o produto no custo. Pra ganhar só o custo daquele item mesmo, o que ele investiu em publicidade ficava como perda daquele teste que ele fez. Mas ele botava o dinheiro no caixa pra comprar o que tinha virado. Então, isso foi o que a gente instituiu lá dentro. E isso é a forma correta de se fazer, tá? Se você quiser testar, testa nesse sentido. Toma cuidado do seu capital de giro, principalmente do seu capital de giro. Cuidado com o produto, com o produto que podem ser problema no futuro. Porque nada custa a estabilidade da tua empresa, nada pode custar a estabilidade da sua conta no Marketplace, às vezes, pra você poder fazer. E aí E aí E aí E aí E aí